Salve, salve rapaziada pra vocês que estão lá chegando Aí ó, como é que tá ficando? Tô pintando agora essa área aqui ó, tá vendo? Tá vendo a linha reta aí ó Da calçada do Parque Keys lá Da aviação, esse lado já fiz ó Fiz ali ó Tá vendo ó Pé de fuca, do fundo Né? Aqui é a parede lateral com brilho Você pode ver ó, ali ó, porta Aviãozinho em cima E agora eu vou fazer os coqueirinhos Aqui ó, não tá arriscado com o lápis, tá vendo? Dá pra observar, eu coloquei as pessoinhas pequenininhas Aí ó Se você gosta aí, compartilha Aviação na Praia Grande Rapaziada, pintando em tela